Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Windows e algumas dicas de manipulação de pastas. Recebi uma dúvida agora recentemente, como ocultar uma pasta ou um arquivo no sistema operacional? Lembrete, essa aula é uma aula de nível básico. Se você já sabe ocultar pastas, então essa aula não serve para você. Essa é uma aula para quem realmente precisa aprender a fazer essa exibição, não exibição das pastas ocultas. Vamos lá. Eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho. Botão direito, novo, pasta. Vamos chamar aqui de aula Windows. Quando pressionou Enter, você vai ver a nossa pasta normalmente aqui sendo exibida na nossa área de trabalho. Se eu dar dois cliques, eu vou visualizar o conteúdo dela. Como não tem nada gravado, não tem nenhum conteúdo, ela está vazia. Eu quero ocultar essa pasta. Eu posso clicar com o botão direito sobre a pasta ou o arquivo. Esse procedimento serve para os dois. E entrar em propriedades. Quando eu clico em propriedades, eu tenho um item, um atributo do arquivo chamado oculto. Então eu posso clicar sobre o oculto e na sequência aplicar. Você vai ver que o arquivo agora vai ficar translúcido. E isso significa que essa pasta já está oculta. Vou dar um ok. Mas Alessandro, se ela está oculta, por que eu estou vendo? Existe uma configuração no Windows Explorer que precisa ser feita para que os arquivos ocultos não sejam exibidos. Por padrão, eles não são. Se abrimos o Explorer, clicando sobre o ícone ou pressionando a tecla do Windows e a letra E, nós vamos visualizar aqui na guia Exibir a opção para mostrar e ocultar, na galeria Mostrar e Ocultar, os itens ocultos. Eu vou restaurar essa janela. E se você notar, aqui na nossa janela, eu vou clicar, eu vou remover os itens ocultos. Observe. A minha pasta do Windows desapareceu. Significa que a minha pasta está salva ainda na minha área de trabalho, mas ela não está sendo exibida, por que? O comando Exibir itens ocultos está desativado. Outra característica é a extensão dos arquivos. Por padrão, o Windows não mostra a extensão dos arquivos. A extensão nada mais é do que essas letras após o ponto que indica o tipo de documento que é. Esse é um documento do Word.docx. .xlsb é uma pasta do Excel. Nós temos aqui docx, pptx que é PowerPoint, png. É fácil identificar o tipo do arquivo pela sua extensão. Se você quiser desativar a extensão, você pode também desmarcar essa opção. Observe. Todas as extensões agora foram removidas. Se eu quiser saber o tipo de arquivo, eu devo olhar o ícone ou clicar nas propriedades e visualizar que tipo de documento ele é. Neste caso, um documento do Word do tipo docx. Particularmente, eu gosto muito de exibir as extensões dos arquivos e eu deixo os itens ocultos para serem exibidos. Por quê? Se nós analisarmos a nossa pasta documentos, se ativarmos os itens ocultos, nós vamos visualizar alguns itens. Aqui este está oculto, o default.rdp, que é um arquivo aqui de configuração. Note que eu tenho aqui um botão ocultar itens selecionados. Então, eu posso vir até aqui e desmarcar e marcar. Há várias opções em que você pode configurar. Basicamente, você vai visualizar esses documentos por aqui. Se abrirmos uma pasta como, por exemplo, vamos abrir uma outra pasta de sistema, o C2 pontos, você vai ver algumas pastas translúcidas. Estas pastas estão ocultas. Elas não aparecem para o usuário normalmente. Um exemplo delas é essa pasta do temporário do meu OneDrive. Se eu desmarcar o item oculto, você vai ver que essas pastas vão ser removidas da minha exibição. Então, se você quiser ocultar arquivos ou ocultar pastas, essa é a melhor forma de você fazer isso, utilizando a opção itens ocultos. Aproveitando que estamos falando sobre o Windows Explorer, observe, eu vou minimizar essa janela e vou abrir mais três janelas do Explorer, pressionando a tecla do Windows e a letra E. Uma, duas, três. Quando você quiser fechar as janelas, você pode utilizar aqui algumas teclas, alguns atalhos. Eu vou deixar todas as quatro janelas ativadas, esta restaurada, e eu gostaria de fechar todas elas simultaneamente. Ao invés de clicar no X uma por uma, você pode clicar com o botão direito sobre o grupo de janelas da sua barra de tarefas e pedir para fechar todas as janelas. Quando você fizer isso, todas serão fechadas simultaneamente. Se isso for feito num arquivo como o Word, o Excel, o PowerPoint, que tiver documentos abertos, ele pedirá para salvar esses documentos. Outra dica que me perguntaram recentemente, aproveitando que estamos falando de Windows, é como ocultar a barra de tarefas aqui da parte de baixo. Eu utilizo isso na gravação das minhas aulas. Se você clicar com o botão direito sobre a barra de tarefas e escolher configurações da barra de tarefas, vai visualizar esta tela. Esta tela é do Windows 10. Se você utiliza um sistema operacional anterior, a tela vai mudar um pouco. Mas não se preocupe, basta você ler os itens da tela que você vai encontrar a opção para ocultar a sua barra de tarefas. Então, note que a barra aqui está desativada. Então, se eu clicar aqui para ativar, eu vou ocultar automaticamente a barra. Você viu aqui na parte de baixo que ele desapareceu. Passando o mouse sobre a barra, ela é exibida. Quando tiramos o foco da barra, ela desaparece. O sistema operacional possui muitos recursos. E na barra de tarefas, se você rolar a tela, vai encontrar vários itens de configuração. Inclusive, a possibilidade de trocar a posição da barra para a faixa direita, esquerda ou ainda na parte superior. Particularmente, vejo poucas pessoas utilizando a barra de ferramentas fora da posição tradicional, que é na parte inferior. E aí você pode combinar. Combinar botões, então você pode ocultar sempre, quando ela estiver cheia ou nunca. Explore um pouquinho esta região e você vai observar que dá para configurar o seu Windows e deixá-lo, conforme você preferir, o ambiente de trabalho mais fácil de ser utilizado. Essa é uma aula rápida. É uma aula de sistema operacional para responder algumas dúvidas que eu recebi agora recentemente. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui no vídeo. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.